Olá, primeiro médio, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vim aqui hoje gravar esse vídeo para vocês com a resolução do módulo 15 inteiro, tá? Os exercícios 1, 2, 3, 4 e 5, que estão lá na página 25 e 26. Vamos começar? Exercício número 1, ele pede para nós a metade de 4 elevado a 8 mais 8 elevado a 4. Quando eu falo de metade, eu estou dividindo esse número, essa expressão minha, por 2, tá? Então, como se eu pegasse aqui, ó, e dividisse por 2. Dividindo isso por 2, eu estou dividindo 4 sobre 8 por 2 e 8 sobre 4 por 2. Não sei se vocês perceberam aí nas alternativas, o único que tem número inteiro é a alternativa letra A, que é o 320. O resto está tudo por potência, tá? E é por esse caminho que eu vou também. Vai ficar assim, ó. Eu vou separar esse 2, eu vou desmembrar ele tanto para o 4 elevado a 8, tanto para o 8 elevado a 4. Vai ficar assim, ó. 4 elevado a 8 sobre 2, mais 8 elevado a 4 sobre 2, tá? Para a gente conseguir resolver alguma coisa aqui, eu preciso deixar esse 4 na base 2, tá? Por quê? Propriedade potência. Ou eu tenho a potência igual, ou eu tenho a minha base igual. Nesse caso, é mais fácil deixar a base, então é assim que a gente vai deixar, tá? Vai ficar assim, ó. 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 2. Lembrando que o 4 está elevado a 8 sobre 2, mais o 8 é a mesma coisa que 2 elevado a 3, que está elevado a 4 sobre 2. Continuando. Outra propriedade potência. Potência de potência. Eu multiplico os meus expoentes. Vai ficar 2 elevado a 16 sobre 2. mais 2 elevado a 12 sobre 2. Resolvendo, ó. Agora, outra propriedade potência. Potência de mesma base. Quando eu tenho uma divisão, que é esse sinal de fração aqui, ó. Eu tenho que subtrair. Então, eu vou fazer 16 menos 1, que vai dar 2 elevado a 15. Mais, mesma coisa, ó. 12 menos 1, 2 elevado a 11. Milena não tem essa alternativa. Então, a gente vai caçar essa alternativa, continuando essa conta assim, ó. Vamos fazer uma coisa que a gente também já aprendeu, que é o fator comum. O que é incomum entre eles? É o sempre de menor expoente. O 2 elevado a 11. Vou fazer o meu fator comum. Abro meu parênteses. 2 elevado a 15, dividido por 2 elevado a 11, vai ficar 2 elevado a 4. Mais, 2 elevado a 11, dividido por 2 elevado a 11, isso aqui vai ficar 1. Um número dividido por ele mesmo vai dar 1, tá? 2 elevado a 11 vai permanecer do jeito que está. A gente vai resolver aqui dentro agora. Vezes, quanto que é 2 elevado a 4ª potência? Isso, 16 mais 1. Vou somar 2 elevado a 11 vezes 17. Alternativa, letra E. Lembra, a ordem dos fatores não altera o resultado. Lá na letra E está 17 vezes 2 elevado a 11. Não tem problema nenhum, tá? Exercício número 2. A expressão 10 elevado a 10 mais 10 elevado a 20 mais 10 elevado a 30 sobre 10 elevado a 20 mais 10 elevado a 30 mais 10 elevado a 40 equivale a quanto? Mesma coisa que a gente fez lá em cima, essa parte aqui do fator comum. A gente vai colocar o que a gente tem de fator comum tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Lembrando que é sempre o de menor expoente. 10, 20 e 30, o menor expoente é 10. Então, vai ficar pra fora, lá na minha parte de cima, 10 elevado a 10. Aí, eu começo as minhas divisões. 10 elevado a 10, 10 elevado a 10, 1. 20 e 10 vai ficar 10 elevado a 10. A gente sempre faz subtrações. 10 elevado a 30 e 10 vai ficar 10 elevado a 20. Sobre, mesma coisa lá embaixo. Quem é o meu menor expoente? O 10 elevado a 20, 30, 40. 10 elevado a 20. Desculpa a tremedeira na câmera, tá? Também. Vamos lá. 10 elevado a 20, 10 elevado a 20, 1. 30 menos 20, 10 elevado a 10. 40 menos 20, 10 elevado a 20. Nós temos aqui, agora, uma multiplicação entre isso. Então, a gente pode, ó, cortar. O que vai sobrar? 10 elevado a 10 sobre 10 elevado a 20. Propriedade de potência de mesma base, quando eu tenho uma divisão. A gente vai subtrair esses expoentes. 10 menos 20, vai ficar 10 elevado a menos 10. Alternativa, letra C. Certo? Exercício número 3, ele fala assim pra nós. A diferença entre o cubo da soma de dois números inteiros e a soma de seus cubos pode ser? Vamos lá. Eu quero a diferença. Quando eu falo em diferença, eu estou fazendo uma conta de menos, obrigatoriamente, tá? A soma de dois... O cubo da soma de dois números. Quem são esses números? A prova vai chamar de A e B, tá? A mais B, eu quero a soma deles do cubo. E a soma de seus cubos. Então, A ao cubo mais B ao cubo, certo? Uma das nossas últimas aulas, a gente aprendeu a fazer esse A mais B elevado ao cubo. E vocês também, quem faltou, vocês também aprenderam isso lá no ensino fundamental. Vai ficar assim, ó. O cubo do primeiro, esse é o meu primeiro termo, e esse é o meu segundo termo. O cubo do meu primeiro termo, mais três vezes o quadrado do meu primeiro termo, vezes o segundo, mais três vezes o primeiro, vezes o quadrado do meu segundo, mais o cubo do segundo. Certo? Só esqueci de colocar um parênteses aqui. Esse daqui, eu vou fazer a distributiva desse sinal. Então, vai ficar menos A ao cubo, menos B ao cubo, tá? Resolvendo isso, eu vou cortar A ao cubo com menos A ao cubo, B ao cubo com menos B ao cubo. O que vai sobrar pra nós? 3A ao quadrado, B, mais 3AB ao quadrado. Vamos voltar numa matéria que a gente chama de fator comum. O que eu tenho de igual neles? Nesse caso, eu vou ter o 3, ele vai ficar lá pra fora. O A eu também tenho igual, o menor expoente é esse, que é o 1. E o B, eu tenho B e B ao quadrado. O menor expoente é B. E começo a fazer as minhas divisões. Mais 3 e 3, não vai sobrar nada pra gente pôr aqui dentro. A quadrado e A, sobra A. B e B, não sobra nada. Mais 3AB quadrado. 3 não sobra nada. A não sobra nada. B quadrado e B, sobra B. Obrigatoriamente, nós temos lá nas nossas alternativas assim. A alternativa letra A é 4, na B é 5, na C é 6, na D é 7 e na E é 8. E aí a gente vai por eliminação. Por que a gente vai por eliminação nesse caso? Essa minha soma, essa diferença, ela precisa ser um múltiplo de 3. Por que um múltiplo de 3? Porque eu tenho uma multiplicação por 3 aqui. Sendo assim, as minhas respostas, a correta, tem que ser um múltiplo de 3. Quem é a única que eu tenho um múltiplo de 3 nesse caso? É a alternativa letra C. Essa, então, vai ser a nossa correta. Exercício número 4. O valor de a raiz quarta de 2 elevado a 14 mais 2 elevado a 16 sobre 2 elevado a 6 mais 2 elevado a 8. A gente vai fazer fator comum também nesse caso, tá? Só que a gente vai ter um porém, tá? Esse fator comum, ele vai ter que ser múltiplo de 4 para eu conseguir cortar com a raiz e conseguir tirar essa raiz fora dele, tá? Como que vai ficar, então? Quem é múltiplo de 4 aqui em cima? Como se fosse um MMC. Não, não posso dizer que é um MMC. Entre 2 elevado a 14 e 2 elevado a 16, nós usaríamos o 2 elevado a 14, certo? Só que o 14, ele não é múltiplo de 4, ele não tem na tabuada do 4. Então, nós vamos descer 1. 2 elevado a 13, ele tem na tabuada do 4? Não tem. Então, a gente vai para o 2 elevado a 12. Ele tem na tabuada do 4 o 12? Tem. Então, eu vou usar, nesse caso, em cima, o 2 elevado a 12, certo? Como se fosse o meu fator comum. E vou resolver. 2 elevado a 14 e 2 elevado a 12 vai me sobrar 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a 16 e 2 elevado a 12, vai me sobrar um 2 elevado a 4. Mesma coisa aqui, ó. Nós usaríamos o 2 elevado a 6, só que o 6 eu não tenho na tabuada do 4. Então, a gente vai resolver ele da seguinte maneira. Vou usar o 2 elevado a 5, também não tenho. 2 elevado a 4. 2 elevado a 4 a gente tem na tabuada do 4. Então, a gente vai pôr ele como fator comum. 2 elevado a 6, 2 elevado a 4, vai me sobrar 2 elevado a 2. Mais 2 elevado a 8, 2 elevado a 4, vai me sobrar um 2 elevado a 4. Tem uma multiplicação e eles são iguais. Igual a gente fez lá em cima, ó. Igual a esse. A gente vai cortar. O que vai sobrar para nós? Uma raiz quarta de 2 elevado a 12 sobre 2 elevado a 4. E aí, eu corto essa minha raiz, tanto com 12, quanto com 4. Ah, professora, por que você tem que cortar os dois? Tem que cortar, senão vai ficar só a raiz nesse aqui de baixo, não pode, tá? Ficando assim, 12 dividido por 4 vai ficar 2 elevado a 3. 2, 4 por 4 vai ficar só 2 elevado a 1, ou só 2, tanto faz, tá? Vamos resolver. Quanto que é 2 elevado ao cubo? 8. 2 elevado a 1? 2. 8 dividido por 2? 4. Essa alternativa tem. Alternativa, letra B. Ok? E para terminar nossa aula de hoje, nós temos um exercício aí que dá para também com geografia, né? Ele fala assim, ó, no último dia 12 de junho, a Seleção Brasileira de Futebol jogou contra a Croácia, na cidade de São Paulo, em partida inaugural da Copa do Mundo de 2014. A próxima partida da Seleção Brasileira está para o dia 17 de junho, em Fortaleza, no Ceará. No mapa, a escala está para 1 para 25 milhões, em linha reta. Isso em centímetros. Não, isso em centímetros. Entre, a distância entre São Paulo e Fortaleza é de 10 centímetros. Um torcedor da Seleção Brasileira que assistiu a partida no Brasil, em São Paulo, pretende também assistir a outro jogo dessa equipe em Fortaleza. A distância em linha reta que ele terá que percorrer entre as distâncias de São Paulo e Fortaleza é quanto? Primeiro, eu preciso transformar essa minha distância aqui, vezes, eu vou multiplicar por 10. Por que eu vou multiplicar por 10? Porque é a distância que eu tenho lá no mapa entre São Paulo e Fortaleza, certo? Fortaleza. Essa distância que eu tenho é de 10 centímetros. Então, eu vou pegar o tanto que 1 centímetro vale no mapa e multiplicar por 10. Isso aqui vai acabar sendo, para mim, é só acrescentar um zero. 250 mil, 250 milhões. Do quê? De centímetros. Só que ele quer a nossa resposta, ó, em quilômetros. Transformando, a gente tem que dividir isso aqui por 100 mil. Tá? Vocês têm a escala aí. Dividindo isso por 100 mil, eu tenho que cortar cinco zeros. Cortando cinco zeros aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, essa distância aí em linha reta entre São Paulo e Fortaleza é de 2.500 quilômetros. E se inscrever em nós. E aí, gente.